Em Hebreus 10, 35, ele manda uma, na verdade, a partir do 32, ele pede que a igreja se lembre dos momentos e períodos difíceis. Mas, lá a partir do 32, o apóstolo, ele diz assim, apelo, o título, apelo para o passado, a recompensa não, não o quê? O que é tardar? Tardar é o quê? Ah, tardar é demorar? Tardar é não demorar? Você é da França? Tardar é demorar? Ali está dizendo que não demora, que não, não tarda. É, a recompensa, a recompensa é a solução do problema. É galardão, não é? O galardão do doente é o quê? O galardão do que está, um problema financeiro é a solução do problema financeiro. Então, ele diz assim, no versículo 35, depois de ter pedido que a igreja, era mais um período difícil, porque eu e você já passamos várias fases difíceis, não é? Mas, quanto mais nos envolvemos com Deus e confiamos e dependemos de Deus, mais experientes, nós ficamos, no que diz respeito às lutas, às tribulações, porque se você está vivendo alguma dificuldade, e no passado você já venceu várias, você tem certeza que o momento vai chegar, e a Bíblia está dizendo que não tarda, e você vai vencer essa situação também, não é verdade? É assim que eu vivo, é assim que nós vivemos. Mas, qual é a receita? Existe o prêmio, a recompensa, o galardão. A receita diz ali, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Deus estabeleceu que a recompensa, o prêmio galardão, é para quem não deixa de confiar. É para quem não desiste, é para quem não deixa de buscar. É claro que nós sabemos que algumas situações são improváveis, são impossíveis. Pelos nossos próprios recursos, nós não podemos superá-los. Só que, eu e você não viemos aqui para uma conferência, nós não viemos aqui para uma festa, nós não viemos aqui para uma festa de aniversário, nós viemos aqui para ouvir o que Deus tinha para falar para nós. Isso aí, mas isso aí é para aquela igreja daquela época, não. Isso aí é para nós. Para aquela igreja foi falado quando eles estavam na terra. Nem o apóstolo que falou isso aí, nem aquele povo existe mais na terra. O que existe é o povo, você e eu, que precisamos ouvir a Deus e viemos aqui para ouvi-lo. E ele está dizendo para nós assim, ó, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Deus está dizendo, ela tem o quê? Grande galardão, grande recompensa. Por isso que diz a recompensa não tarda, porque a recompensa é isso aí, ó. A confiança tem grande galardão. Se você abandonar a confiança, você é vencido, você fracassa, você sofre. Eu e você ouvimos um dos depoimentos que o médico mandou preparar o velório, é isso? Nós não ouvimos isso, senhor. O médico falou, não tem jeito, pode preparar. E a mulher, na simplicidade dela, ela orou, ela usou a palavra aqui, desafio, mas isso não é desafio. Ela falou assim, Deus está na vida do Valdemiro e meu marido vai levantar. Deus não levantou por causa do Valdemiro. Deus levantou porque ela criou. Amém? Então, a recompensa para a confiança dela, o galardão dela, o galardão dela foi o quê mesmo? A cura do marido. É. Eu e você temos anseios, temos necessidades, temos projetos, temos problemas para resolver. Se abandonarmos a confiança, ninguém vai ajudar a gente, não. Não se iluda, não. Quem vai te ajudar é Deus. mas se você confiar nele, se você não abrir mão da fé, ele já marcou o momento, o tempo, ele sabe. A gente acha que demora, mas não demora não. É. A gente acha que demora, mas não demora. Então, repetindo, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. com efeito, tem desnecessidade de quê? Perseverança. Para que, havendo feito o quê? A vontade, alcanceis a promessa. Você vê que tem, tem alguns fatores que são fundamentais. Confiar, né? Perseverar, e fazer o quê? A vontade de Deus. É um conjunto, né? Tem gente que fala, ah, eu tenho fé, e faz o que quer. Eu não duvido da sua fé, não, mas se você tiver fé e fizer sempre o que você quer, não adianta não, você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Aliás, a sua fé tem que levar você a isso. Então, o galardão, ele depende basicamente disso aí, ó. Confiança, perseverança, e fazer o quê? A vontade de Deus. É. Com isso aí, ninguém vence você. Nem uma situação adversa. Pode ter um grau de dificuldade muito elevado. O médico pode dizer que falou pra mulher, pra esposa, ó, não tem jeito. Mas o Deus em quem você confia, ele tem facilidade pra resolver os seus problemas. Os nossos problemas. então, o segredo que não é segredo, na verdade, é a receita, né? É confiar, perseverar, e fazer a vontade de Deus. Aí, o quê que alcançamos? A promessa. alcançamos a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. O quê que é retroceder? Hã? É isso mesmo. Retroceder é voltar, recuar. Deus não gosta dos que retrocedem. a Bíblia chama de covardia isso. É, covardia. Não pode recuar. Tem hora que a pressão é tanta, né, que a carne quer recuar, não é verdade? Tem hora que a pressão é tanta, tem hora que parece tão improvável, tão impossível, tem hora que você olha assim, não tem jeito. um pouco o médico falou pra ela, não tem jeito, minha filha. Ela não retrocedeu, não recuou, não pode, porque o que é impossível para os médicos, que é impossível para você, que é impossível para os homens, para Deus não é nada. Absolutamente. entende, então não recue nunca, igreja, não retroceda, não. Não se é covarda, porque Deus não gosta de covardes. Não. Você pode não ter nenhum recurso, mas você pode confiar. A confiança não é privilégio para ricos e cultos e famosos, não. Confiança ela é acessível a todos. O pobre pode confiar. para confiar você precisa morar no jardim, no condomínio fechado? Não, negativo. O Jacó confiou e a travesseira era uma pedra e a casa era um deserto? Hein? Para confiar você precisa ter feito uma ou duas faculdades? Não. Pedro era analfabeto e confiava? É. confiar está ao alcance de todos. Se você confiar a sua bênção vai chegar. A resposta vai chegar. O galardão vai chegar. Não abandoneis portanto a vossa o quê? Ela tem grande galardão. Grande galardão. A confiança tem grande galardão. Grande resposta de Deus. Amém, amigas? então faça isso. Meu justo viverá pela fé. Esse justo aí não quer dizer santo para ser canonizado, não. Um, dois ou três milagres no currículo. Esse justo quer dizer para os padrões do mundo. é? Porque eu e você somos pecadores para Deus. Mas para os padrões do mundo nós somos chamados pela Bíblia de justos. Quem entende o que eu estou falando? Os que vivem uma vida desregrada eles não são chamados de justos. Porque mesmo sendo justos para os padrões do mundo tanto é que quando um ímpio vê você cometer um deslize e fala você não é crente? Quem já ouviu isso? É isso mesmo. A sua vizinha pinta o sete. Você ouviu essa expressão? Pinta o sete. Quem já ouviu? É. É. Faz coisas terríveis. Aí quando você faz uma dessas coisas ela chega eu não estou entendendo. Você não é crente? Você já ouviu isso aí? Hein? E o vizinho também o colega lá no trabalho ô ô irmão eu não estou entendendo você não é crente? Se você briga com o sujeito dá uma bronca nele é você dá uma bronca eu não estou entendendo você você não é crente? Você quer brigar comigo? É dia e noite falando mal de você e da sua igreja aí na hora que a coisa aperta ele apela para isso aí você não é crente quer dizer que ele sabe que para os padrões que ele vive você é diferenciada é diferenciado quem entende o que eu estou falando? O mundo sabe disso o mundo sabe disso o mundo sabe disso é você vê os obreiros os bispos os pastores nos blocos carnavalescos aí não pode ser que um de vez em quando vá né mas você não vai escutando você vê a imprensa lá entrevistando o pessoal você me perdoa o que eu vou dizer é a imprensa vê o artista vê o cantor o cantor popular e secular vê ele na missa domingo de manhã normal aí depois vê ele puxando o samba lá no carnaval não não associa e não liga uma coisa na outra olha ele estava lá não é normal pelo contrário fulano mesmo que fez assim enredo não sei o que agora deixa ver um cantor desse da banda lá no carnaval você não está lá no Valdemir eu vejo você lá entendeu mas é é isso mesmo você acha que se a imprensa vê o padre lá eles vão achar diferente vão ficar escandalizados claro que não ou o seu padre vê se divertir um pouquinho e se vê o Valdemir lá ah vocês estão rindo não é eles falam de nós mas eles sabem que o nosso padrão é outro quem entende o Valdemir rolando é eles sabem eles sabem é eles sabem porque nós somos sal da terra e a luz do mundo sua vizinha chega da missa e fala hoje deixa eu fazer meu almoço que a noite vai ser o último desfile hoje mas ela vê você lá você não é crente ela não é então a palavra diz assim o meu justo viverá esse justo embora eu e você sejamos pecadores esse justo é você esse justo sou eu amém o meu povo viverá pela fé e sabe qual é a tradução disso aí o que é isso após viver pela fé é que o mundo vive das notícias o mundo liga a televisão no telejornal vamos ver se a inflação diminuiu vamos ver se os preços caíram se há mais oportunidades de trabalho vamos ver se já descobriram a cura pra isso pra aquilo tem gente que ouve dizer e recebe um diagnóstico que está com uma determinada doença aí começa a pesquisar pra ver se já encontraram a cura isso aí não é viver pela fé viver pela fé você orar e declarar eu estou curado é você está desempregado e aí falam lá todo dia fala já são quase 15 milhões desempregados e você fala meu Deus está muito difícil aquilo não é pra você não aquilo não é pra você não você que entrou aqui desempregado hoje você já pode começar a fazer os seus projetos porque o meu justo viverá pela fé pela fé é trampinha agora estremeceu hein trampinha você viu ele agora foi deu um glória a Deus tão gostoso glória a Deus foi o trampinha não foi trampinha abençoada de uma erva então a Bíblia o Senhor ele olha pra nós e sabe nós somos pecadores não nos padrões do mundo né mas ele nos chama de justo meu justo viverá pela fé ou seja você não pode viver das notícias que você recebe dos diagnósticos dos enfim dos laudos da lógica do mundo da sociedade rapaz falei do calo mostra lá que ele ali espera aí o bispo o bispo você reparou que você gosta você lembra do aquele amigo nosso bispo bispo rodriga do tempo eu conheci o bispo rodriga ele era menino ainda franzino agora é um um príncipe olha lá era um ele agora você está bonitão você era meio derrubado na época engraçado você andava até desengonçado você lembra e naquela época a situação estava muito difícil de mistura não foi ele foi um colega nosso né dois né dois andaram comendo pombinho aqui na zona sul o apóstolo eu ficava com o senhor lá do outro lado você estava na zona leste a gente comia tilápia quem conhece tilápia um peixinho a gente comia tilápia aí o pastor da zona sul foi lá coleguinha dele falou assim ela era menina ainda muitos anos aí quase 20 anos aí falou o bispo não dá para você me trazer para cá você não está aqui em São Paulo na zona sul estou mas lá o bispo só tem carne de pompo ele falava pombo ele falava pompo eu falei não você não pode comer pombo não você está comendo os pombinhos dos outros ele falou não dos outros não fica voando lá a gente pega na Arapuca aí eu achei que era o bispo e esse pombinho como é de estimação é antigo aqui e o pombinho olhou para o bispo você viu o bispo de oi nele e começou você viu rapaz hoje em dia está tão difícil você viu o pombinho quem percebeu o pombinho está mancando hoje eu sofrer alguma tentativa esse pombinho o bispo lembra esse negócio do pombo lembra é o Valtinho o nome dele lembra um jovenzinho galequinho aí ele falou eu não aguento mais comer pombo eu queria comer tilápia eu falei então vem para cá eu ia pescar comer peixe tem que pescar ou comprar exatamente ali ali foi Deus que livrou nós da bactéria sabia a situação era muito difícil para ter mistura aí a gente pegava peixe no rio sorocaba quem já ouviu falar rio sorocaba não chega a ser um tietê mas é complicado mas é complicado a gente botava uns para vender e outros para comer eu lembrei na hora eu vi o pombinho esses animais ultimamente igreja se você tem uma chácara você chega lá hoje eu vou fazer um frango para o almoço o frango começa assim cristo credo você viu o bispo olhou para o pombinho o pombinho começou a mancar quase que eu falei para o pombinho andrem também em nome de Jesus já amanhã não andou espera aí voou foi embora foi embora ele está aqui direto quem já viu está aqui direto ele é daqui da casa não vai comer ele não hein bispo ele é daqui gente mas o senhor disse o meu justo viverá pela fé pela fé e e a gente às vezes quer viver das notícias do que trazem para nós tem gente que vive de fofoca é trazem fofoca você não sabe de nada você nem conhece a pessoa aí traz ó fulano que não sei o que aí você fala ih você sabia que fulano é assim mas como é que você sabe não falaram hum e se falaram isso é um perigo meu Deus tem gente que se não fizer pelo menos três fofocas por dia a língua começa a coçar começa a dar aquele negócio que assar sabe ah meu Deus você tem que libertar pai eu hein eu vou orar pra vocês agora viver pela fé engraçado eu vi uma moça olhando eu falei uai o bi parece que a esposa do bispo que estava aqui o bispo Alex aquela do paninho amarrado na cabeça ali ó eu ia falar uai Daiana é Daiana Daiane né eu ia falar a Daiana está aí a Daiana está em Brasília lá está em Brasília né é está lá em Brasília o bispo Alex ou acabar ou trazer fofoca tem muita fofoca na sua região lá tem muita fofoca por isso que eu ia dar uai foi lá que fizeram aquela música do fofoqueiro então cruz credo você conhece lá na Jau eu perguntei se você conhece o orenha o orenha é carinhoso tá mostra ele lá mostra o rapaz que está falando com ele vem cá você trouxe esse manto aí pra acabar com a fofoca foi o pastor que mandou se trazer como é que chama a cidade lá Orizânia põe o nome põe Orizânia é uma cidade 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 e perto do Aranjal depois do Aranjal 120 quilômetros Orizânia seguindo a BRC16 eu sou de lá eu sou de lá eu nunca ouvi falar eu sou neto de lá essa cidade não existia não quando eu estava lá essa cidade ela tem 20 anos de idade ah então tá certo aí não eu tenho um pouco mais de 20 anos já vem cá como é que eu vou conhecer Orizânia cisneiro tem mais de 300 anos já irmão só que não cresce cisneiro não sei tá acontecendo cisneiro você ouviu falar em cisneiro já conheço você acha que é maior cisneiro ou Orizânia eu acho que Orizânia deve ser um pouquinho maior tem 7 mil habitantes e cisneiro cisneiro eu não vejo o senhor falar mas eu não me lembro 3 mil né não 300 você acha que vai crescer lá vai crescer tô esperando é brincadeira você vê tem muita fofoca nessa cidade mas na cidade com 20 anos ela tem estúdio de fofoca por isso que lá tem internet tá aí tem tem internet tá aí tá aí onde tem internet tem fofoca vou morar então igreja fica de pé por favor você entendeu a palavra tá aí